E jovens, como senhores, e as senhoras são, eu espero que bem, olha onde nós estamos de novo. Terceira vez, The Callisto Protocol, dessa vez eu vou fazer um teste em uma área que nós não testamos ainda. Uma área que eu não entrei aí, inclusive. Nos dois primeiros vídeos que eu fiz, a gente fez gameplay do começo do jogo. Aquela parte inicial e tal, passando dentro da nave, etc. Dessa vez, amigo, vamos fazer um teste em uma área que eu não explorei ainda. Eu já estou jogando há um tempo, já estou um pouco avançado. Nós vamos adentrar hoje em uma área que eu não explorei ainda. Então assim, tudo novo, não tem efeitos pré-carregados, não tem nada, vai ser cru mesmo e do jeito que vai ser aqui. Informações importantes. A primeira delas, vou mostrar para vocês os gráficos. Eu estou em quad HD, 1440p, com algumas coisas no médio, outras no alto. Alguns efeitos, os efeitos ativados, basicamente, desliguei só o grão, aquele efeito de grão que é horroroso. E com o FSR no modo qualidade. Outra coisa também é que provavelmente eu consegui dessa vez ajeitar o áudio, não vai ficar tão alto o áudio do jogo comparado a minha voz. Eu acredito, eu espero que seja. E mais algumas informações importantes, que é o seguinte. Primeira delas, ele está com o patch já de correção, que os caras lançaram no sábado. Aquele patch que prometia reduzir o stuttering, melhorar a performance, etc. Eu já estou com ele. Segunda informação importante, eu atualizei o driver da placa de vídeo. Então, eu estou com o último driver que a NVIDIA lançou recentemente, né? 527 ponto alguma coisa. Eu estou usando ele. E, vamos lá, eu vou dar um continuar aqui, porque eu já vou direto para onde é que eu parei, que eu estava jogando ontem. Que eu não, desse ponto que eu cheguei aqui para frente, eu não explorei nada ainda. Então, ó. Eu lembro que eu parei aqui na drenagem da água. Desse ponto aqui para frente, amigo, eu não mexi em absolutamente nada. Então, nós a gente vai tocar daqui para frente. Vamos lá, vamos lá. Vocês podem ver que o gráfico do jogo é bonito, velho. O jogo em si é bonito. E eu acho, velho, sinceramente. Se não fosse esse lançamento problemático, cheio de efeitos técnicos, né? Digamos assim. Falta de otimização. Ele com certeza seria um dos melhores lançamentos do ano, cara. Você pode ter, cara, você pode ter certeza disso, velho. Tá ligado? Eita porra, meu bichão. Fecha, caralho. Fecha, irmão. Fecha. Meu Deus. Tipo, a vibe de Dead Space dele é muito agressiva, velho. Não é à toa que é dos meus criadores, né? Mas, tipo assim, a vibe é muito, muito, muitoona de Dead Space, velho. E aqui eu tô me fudendo bastante. O Diego tá tentando, mas... Ela tá tensa. Tipo assim, ele não assusta tanto quanto Dead Space, tá? Você pode ficar tranquilo com relação a isso. Os sustos dele em si são um pouco previsíveis. Às vezes você sabe o momento que você vai tomar uns sustos, tá ligado? E ele não dá tanto medo quanto Dead Space. Mas assim, a atmosfera do jogo é incrível, velho. Deixa eu só ver se tem alguma coisa pro lado de cá. É claro que tem. Tem coisa brilhando é porque tem coisa pra pegar. Pega aí, munição. Eu sou dessa pistola bolada aqui. Eu não sei se tá muito escuro pra vocês aí, mas é porque ele tá dentro de um... Tipo um esgoto, um túnel assim, uma parada dessa. Deve estar um pouco escuro assim, tá? Bora. Eu não tô vendo nada, maluco. Meu Deus. Alguma coisa vai me assustar aqui, com certeza. Só porque eu falei que o Diego não dá susto, alguma coisa vai me assustar nesse buraco maldito aqui. Mas vambora. Vamos seguindo. Eita porra. Fudeu. Os caras não vão inundar o lugar comigo dentro não, né, vão. Nossa senhora. E eu não tô vendo absolutamente nada. Agora eu tô. Ih, pior que eu tô controlando, hein. Nossa, eu vou ter que sair. Eu vou ter que desviar dos obstáculos. Fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Mas se eu bater num ânion na pilaça dessa, com certeza eu vou morrer, né? Nossa. Bora, Diego. Meu Deus, velho. Não tô enxergando nada, tá, velho. Nada, nada, nada. Nossa, eu tomei umas porradas ali, ó. Vai, 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 vai. Meu Deus, velho. Como é que você vai parar aí? Bora, garoto. Nossa. Tá tenso, tá tenso. Calma que eu tô chegando em algum lugar. Tô chegando. Cheguei? Meu Deus. Como que esse cara não morreu aí, mano? Como? Nossa senhora. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Hum. Não, 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 não. Errei o time. Nossa, que morte horrorosa, hein, mano? Não passa de novo aí, ó. Vamos embora. Ah, bom que já pega mais ou menos do local ali, onde é que foi a última morte. Passa, 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 passa. Passa, garoto. Nossa, eu tenho que acertar essa porra, velho. Sem enxergar, né, maluco? Puta que pariu. Nossa, eu já tomei outra porrada ali. Vai, garoto. Nossa. Senhora. Meu Deus do céu. Será que eu não vou passar dessa parte aqui, não? Pelo amor de Deus, velho. Vai, garoto. Nossa, eu já tomei uma porrada. Eu tenho que passar no meio aqui certinho. Eu não tô encontrando o meio. Boa. Mais um, mais um. Passou. Passou mais pro canto. Passou mais pro canto. Tem outro. Vai pro canto, vai pro canto. Nossa, eu não tô vendo nada, velho. Não tô enxergando nada, não, velho. Agora eu tô vendo. Nossa, mas que merdaia dessa, velho. Meu Deus do céu. Eu não esperava por isso, não, velho. Papo reto. Não, 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 não. Fudeu. Segura aí, mano. Nossa senhora, velho. Meu Deus do céu. Bora, Diego. Caralho, maluco. O cara sofre... Ele tá sofrendo nível... 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 Isaac Clarke, maluco. Meu Deus do céu, velho. Vocês podem ver que sempre quando acontece alguma coisa, entre aspas, diferente na tela, o FPS dá uma dropada violenta, velho. É isso aí que os caras têm corrigir, velho. Isso aí que tá foda, velho. Você não consegue aproveitar, de fato, os momentos chave do jogo, dos momentos de maior tensão, os momentos de ação e tal. Porque a porra do jogo, ele não segura a performance, tá ligado? E aí, isso aí não tem a ver com o seu hardware em si. Não tem a ver com o seu hardware. Tem a ver com a otimização do jogo, porra. Ganhou até a conquista, maluco. Toma um kit médico aí, porque tá foda, meu irmão. Nó. O maluco comeu o pão que o diabo amassou, literalmente. Bora. Eu não sei, talvez o jogo esteja muito escuro pra vocês, eu vou ter que... Eu vou ver se eu dou uma clareadinha na edição aí, porque... Pra mim aqui... Ah, outra referência do Dead Space, de novo aí, ó. Acerte os tentáculos. Porque gráfico, como eu falei, velho, graficamente o jogo é impecável, velho. Impecável, muito bonito. Muitos efeitos, muito... A textura dos... Dos ambientes é muito bem feita. O motográfico em si é muito bom, velho. Só que assim... Tem um negócio brilhando ali, ó. Não adianta o jogo ser belíssimo, mas ele não funcionar direito, tá ligado? Não adianta. Esse é um problema, né? Tenso, velho. Porque assim, igual eu falei no começo. Se não tivesse saído com tantos problemas técnicos, assim... Né? Pelo menos no PC, né? Porque nos consoles tá um pouco melhor. Mas assim, se não tivesse saído com nenhum problema técnico, nem nos consoles, nem no PC... Cara, ia ser um dos maiores lançamentos do ano, junto com o God of War e Narok. Falo com tranquilidade, hein? Então, vambora. Ah, não, não. Não, mano. Tome. Ele fica sem a cabeça e vem pra cima da gente ainda, esse filho da puta, velho. Então, toma aqui, ó. Nossa senhora, vou morrer, fodeu. Morri. Puta que pariu. Eu morri três vezes no mesmo vídeo, velho. Em base? Três vezes? Eu só acho que o load é rapidão, né, velho? Só vou falar meia hora de abobrinha aqui, o jogo vai estar de volta. E eles falaram também, inclusive, que é pra você instalar o jogo no SSD, né? Pra ver se dá uma melhorada, mas eu não sei. Bora, 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 garoto. Porra, eu morri pro bicho aqui, velho. Na trairagem, foda. Eu consegui puxar ele, eu vou tentar puxar o outro. Toma. É porque se você arrancar um braço dele, você diminui o... Você diminui o... 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 A quantidade de ataques dele, né? Tipo, você diminui, tipo, o... O leque de ataque deles. Toma. Toma aqui, ó. Ai, sai, 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 sai. Toma aqui, ó. Toma mais um. Ah, tem que atirar nos tentáculos? Calma, calma, calma. Aí, pô. Pisa, 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 pisa. Olha o que eu lembrei. Toma, toma, toma. Caralho. Eu esqueci que você tem que atirar nos tentáculos e tem que pisar nele, senão ele... Ele... Os tentáculos, ele, tipo... Ele... Contamina outro, outro cadáver e... Viu uma amedalhada toda. Aí você tem mais cadáveres ali na parte de você. Então, pô. Puta que pariu. Nossa. Esse... Esse dodge é bom, velho. Só que... Ele é meio complexo, velho. Porque ele tem o momento certo de você... De você dar esquiva. E assim, a esquiva não é simplesmente você apertar pro lado, né? Você tem que esquivar mesmo. Você tem que segurar pro lado. Pô, agora ele é um drop fodido, hein? Bora. Você tem que apertar e segurar pro lado. Pra você poder dar o dodge perfeito, tá ligado? Olha quantos minutos de vídeo aqui tem. Eu já dou uns 10 minutos de vídeo, já. Só olha o que tem do lado dessa porta aqui. É isso aí, meus parceiros. Vocês viram, de fato, qual é o problema do game, né? Vai, bate aí, irmão. O jogo é bom? Quando funciona, ele é muito bom, velho. Só que, tipo assim, né? Ele tem que funcionar sempre, pô. Não é só em alguns momentos. É isso que eu fico puto, velho. Que o jogo é bom, cara. É de fato. Ele é atmosférico pra caralho. Ele tem uma vibe muito boa. Só que precisa funcionar, né, meu parceiro? Não adianta. O PC, principalmente. Você tem uma maquininha mais parruda aí. E seu PC não roda de dentro. Você pensa, pô, velho. Meu PC já tá capengando em pouco tempo. Mas não é seu PC. O problema aqui é, de fato, o software. Tá ligado? Eu deixei uma outra porta passar ali. Eu acho que tem uma passagem aqui atrás, ó. Deixa eu puxar essa porra aqui. Tem mesmo. Deixa eu ir, Jacob. Vocês podem ver que o game tem animações bacanas. Tem um pacing bacana, tá ligado? Só que... Se eles corrigirem tudo, maluco, e começar a ficar liso no PC, aí... A parada vai mudar de figura, tá ligado? Eu espero muito também que meu áudio tenha ficado ok nesse vídeo, porque... A galera reclamou dos outros dois vídeos. Ô, velho. Eu não tenho culpa. Esse boa OBS tava me trolando, porra. Culpem o OBS. Não me culpem, ok? Deixa eu só ver se eu acho uma cutscene aqui. Eu vou fechar por hoje. Se ninguém tentar me assassinar aqui nesse meio período, né? Bora, parceiro. Olha, olha... É igual eu falei. Você não sente... Você não sente tanto medo assim, tá ligado? Não tem aqueles jumpscares absurdos. Porém... Desce aí, parceiro. Nossa, que medo. Onde é que eu vim parar? O que é isso aqui, mano? Sério? Onde eu vim parar, maluco? Ah, aqui tá uma parada aqui, então... Ah, não, não! Filha da puta, velho. Filha da puta, tá na cara que isso ia acontecer, né? Vocês podem ver que locais mais fechados... O FPS ficou... Uma beleza. O frame tá meio lisinho, maluco. Nossa senhora. Por que não fica assim um game todo? 99% do tempo. Bora, Jacob. Eu vou ser atacado por alguma coisa aqui nesse buraco escroto, né? Tá muito vibe zo... Ele tem a vibe completa do Dead Space, né, velho? Completa, completa. Bora. Esse final aqui começou a ficar meio tenso, hein, velho? Do nada, assim, velho. Do nada o gameplay ficou tenso. Nossa senhora, puta que pariu. Sai, irmão. Sai de mim. Sai de mim, porra. Sai. Nossa senhora. Puta, que pariu. Não tem um minuto de paz nessa porra. Não tem um minuto de paz nessa porra. É isso. O bom é isso, né? Pisar nessa merda aqui. Tem passagem aqui? Tem. Tem essa merda aqui também. Pisar nesse aqui, ver se dropa alguma coisa. Dropa. HP. Bora, meu parceiro. Tô tentando achar um checkpoint aqui pra eu fechar o vídeo, tá ligado? Agora eu vou achar. Ah, por que eu voltei aqui? Ah, aqui era só tipo um side, um side micho. Beleza, né? Vou voltar então lá pelo caminho principal aí. Dá umas... Essas... Essas engasgadas aqui me matam de raiva isso aí. Tá ligado? Do nada dá uma... Você tá pleno vapor no game e dá uma engasgada. De novo, hein? Esse é o real problema do jogo. Incrível, não? Caraca, isso aí é puro Dead Space, velho. Essa vibe aí. Caralho, maluco. Eu tava lá no bonde. Eu tava... No bonde. Eu tava ali dentro da... Enfim, né, senhores. Acho que eu vou fechar por aqui. Vocês viram aí mais ou menos como é que tá a vibe do game. Mas vocês podem ver que meu FPS... Eu tô olhando pra cá, não tá dropando. Mas se eu olhar pra cá, ele dropa. É isso que os caras têm que consertar nessa porra. Porque o game é foda. O game é maneiro. Tem uma vibe muito maneira. Mas assim, ainda falta... Tá pecando na otimização. Eu acredito que devem sair em alguns outros pets aí. Ao longo aí das semanas. Dos próximos... Das próximas semanas. Porque os caras têm que consertar isso rápido, né, velho? Pra os caras não perder o hype do jogo. Então, senhores, é isso. Talvez eu traga mais alguns outros vídeos. Se sair mais algum pet de correção. Se não sair... A gente troca uma ideia lá pelo Twitter. Ou então eu trago um veredito final pra mim, né? Depois que eu encerro o game. Então, senhores, é isso. Aquele abraço. Se pá, eu volto depois. Fui.